Nesse vídeo eu chamei o meu amigo pra uma batalha de construção Mas o que ele não sabe é que eu baixei construção pronta da internet e vou usar contra ele O que será que ele vai pensar quando ele ver um Goku gigante? Atos, batalha de construção e o primeiro tema vai ser a Ladybug Nossa, eu vou construir uma Ladybug incrível É, pelo seu talento em construção então ela vai ficar horrível Eu fiquei 7 dias treinando construção, você vai ver, eu vou ser o melhor construtor do mundo Ah, o Atos pode construir a Ladybug mais bonita do mundo que ele não vai me vencer Por que eu vou pegar e vir aqui e usar a Ladybug pronta? Deixa eu vir aqui e dar um barrapeixe então E agora ela vai aparecer em algum canto Aí, boa, ela apareceu aqui E olha só o tamanho dela, isso daqui é só a perna Ela é simplesmente gigante Eu duvido que o Atos vai construir uma Ladybug maior que a minha Galera, eu não faço a menor ideia de como construir essa coisa que o Kadas pediu Essa Ladybug é uma menina com tipo uma joaninha Uma roupa de joaninha Eu nunca vi isso na vida, eu nem sabia que essa série existia Ou filme, sei lá o que que é isso Ah, eu tô desesperado, como que eu vou fazer pra vencer o Kadas? Me ajudem, vão comentando aí como que eu é pra fazer essa construção Galera, por que que o Kadas não foi colocar uma batalha de construção de casas ou de prédios Ou de coisas que eu sei fazer? Tinha que ser essa Ladybug, Ladybug, ele vai ver a Ladybug Quando eu jogar TNT do lado dele Vamos fazer primeiro um sapato pra ela Que eu acho que ela deve usar sapato Aí a roupa dela é vermelha Só que é vermelha cheia de bolinhas pretas Ah, Deus, acabou o tempo, acabou o tempo Acabou o tempo Cadres? Acabou o tempo? Não, isso foi muito pouco tempo Eu nem comecei direito a minha Não, não tô nem aí, acabou o tempo Não, não, eu vou continuar construindo Eu não quero saber Cadres, você nem construiu nada nesse tempo? Não, eu construí sim Só porque eu sou muito legal eu vou te dar mais dois minutos Mas vai rápido Não, eu quero mais cinco minutos Ah, cinco minutos Você tem dois e é só isso Cinco minutos, Cadres Dois E além de tudo Nesses dois minutos Eu não vou ficar aqui parado não Eu vou ficar trolando o Atos E pra fazer isso Eu vou entrar aqui no espectador E agora eu vou tá indo do lado dele A primeira trollagem que eu vou fazer Vai ser trocar a cor da Ladybug dele Então deixa eu vir aqui E selecionar ela inteira com o comando E agora que ela já tá toda selecionada Eu vou tá vindo aqui Editando o comando Barra replace Agora eu coloco Black Concrete Que é aquelas bolinhas pretas E também vou colocar Red Concrete Que é o resto da Ladybug Agora eu venho aqui Ditular e me concrete Pra trocar tudo por bloco verde Olha isso Não ficou nada parecido com a Ladybug Esse negócio tá horrível Não Ela ficou verde Ficou verde do nada É pra ser vermelha Não é verde E como eu sei que o Atos Ele vai pegar e arrumar isso Ele já tá fazendo isso Ele já tá pegando e arrumando tudo Eu vou pegar e fazer algo Pra não dar chance dele arrumar Eu vou trocar tudo isso por lava Ai, virou lava E agora eu vou tá trocando Toda essa lava por água Pra virar tudo como o Stone Não virou tudo como o Stone Ai não, virou água Virou água do nada Ah, mas ficou bonito assim Do mesmo jeito Olha isso Nem parece a Ladybug Tá parecendo mais um castelo Ele até tentou voltar ao normal Mas não deu certo, né Atos Isso daqui ficou horrível Mas ainda Só passaram 30 segundos Então, vou vir aqui do meu lado E vou colocar a skin da Ladybug De verdade Agora o Atos vai pensar Que eu sou ela E só pra ele ficar doido de raiva Eu vou pegar e fazer algo Nessa Ladybug aqui Eu vou pegar e falar Que essa Ladybug Que ele construiu Tá muito feio Ué, quem é que tá ali? É a Ladybug? Essa é a Ladybug Oi Ladybug Ela disse Que isso tá muito feio Não parece comigo E agora eu vou pegar e explodir Isso daqui inteiro Tá horrível isso daqui Olha isso Ele até mandou Oi Ladybug Oi Ladybug Nada Eu vou destruir tudo isso Destrói, destrói, destrói tudo Vou embora Ele tá tentando mandar eu embora Tá feio Porque você é feia Mal sabia ele que eu sou o Cadres Eu não vou embora Tá feio Você que é feia Olha só o que ele falar Para a Ladybug E o Atos tá doido Se ela fosse do mal Ela ia acabar com ele também O Atos pegou e mandou Uma mensagem que me odeia Eu não tô nem aí também Eu nem sou a Ladybug de verdade Ele pode odiar ela o quanto for E como o Atos falou Que não tem tempo Eu vou mandar uma mensagem Sendo o Cadres Falando Eu te dou mais um minuto Só pra ele ficar com esperança Eu também preciso Vim aqui e voltar Pra minha skin normal Boa O Atos tá falando Que precisa de mais 10 minutos Eu vou falar pra ele Que eu só dou mais um minuto Eu não tô nem aí Já que ela explodiu Minha Ladybug Agora eu vou construir essa Pronto Tá aí A Ladybug Ai olha Eu vim aqui espionar ele E ele tá reconstruindo mesmo Só que eu não quero Que ele tenha nada Do lado dele Eu quero que o lado dele Fique inteiro destruído Então eu vou pegar E me transformar No vilão de Ladybug E agora eu vou vir aqui Do lado dele E vou destruir Essas outras construções Aqui também Eu vou falar Que eu odeio a Ladybug Olha tem uma pessoa aqui É o vilão da Ladybug Ah não Eu preciso matar ele Eu vou pegar aqui Dinamites Dinamites e atirar dinamite nele O Atos até me viu E ficou tacando TNT aqui Mas agora eu vou pegar E fazer a mesma coisa Com a dele Eu vou pegar e tacar Essa TNT um pouquinho diferente Que vai jogar blocos aqui TNT TNT em tudo Não Minhas Ladybugs Ah não Mas isso daqui não tá Sendo capaz de destruir A Ladybug dele Para de explodir Minhas Ladybugs É melhor eu usar O plano B Explode o xadre Não eu Eu vou pegar e vir aqui no canto E selecionar ela inteira Enquanto eu tô selecionando O Atos tá mandando mensagem Eu preciso vencer o xadres Explode o xadres Ele tá até falando meu nome errado Só que eu não posso responder Senão ele vai descobrir Mas agora ele vai ver só Eu vou pegar e fingir Que eu vou capturar a Ladybug O Atos tá falando Acabou o tempo Eu vou responder ele Ok Tô indo pra casinha Tô indo pra casinha Nada Eu vou mandar uma mensagem Eu vou capturar a Ladybug Agora eu dou um barra barra sete zero E boa Capturou toda Todas elas sumiram Agora eu vou sumir e voltar a ser Cadres Pro Atos não desconfiar Atos Tô indo pra casinha Tô indo pra casinha Cadres eu preciso de mais dois minutos Não, aqui dois minutos Você mandou que já tinha acabado o tempo Agora já era Não, eu quero mais dois minutos Só dois minutos Eu faço qualquer coisa Não, não tô nem aí Você pode fazer o que for Que eu não vou te dar esse tempo Eu quero até ver a sua construção agora Deixa eu ver ela Eu não consegui Eu não consegui terminar Como assim? Você só pegou e fez isso daqui? Não, eu tinha uma Ladybug Mas aí apareceu a Ladybug normal E disse que a minha era muito feia E aí ela explodiu minha construção E mandou fazer uma nova Ô Atos Você tá tomando teus remédios certos? Não, mas você tinha que ver Ela tava na minha frente Era igualzinha que eu construí Igualzinha A Ladybug é só no desenho Até parece que ela ia aparecer assim pra você Ainda mais você que é chato E não foi só ela Foi o vilão também Porque olha só Eu tinha colado aí uma menor Quando eu perdi aqui Eu colei uma menor Você tá usando esquemática? Aí não é uma esquemática feia Não vale isso daqui Eu que fiz isso, cabros Não, não Isso daqui não vale Não tinha aqui antes Eu vou destruir tudo Mas aí você não precisa destruir Porque o vilão apareceu E ele roubou todas as que eu fiz E eu acho que ele achou muito bonita E ele roubou pra ele E você acha que eu vou acreditar nisso, né? Mas estavam aqui Por que você acha que tem todos esses blocos coloridos? Não sei Eu acho que você não sabia o que construir E ficou inventando essa história E eu acho que foi isso Ele tacou esses blocos assim em mim Daqui a pouco você vai falar também Que o vilão conversou com você, né? Mas ele falava comigo no chat Você não viu eu falando no chat? Não Eu não tô vendo nada Eu confia Eu falava aqui, ó Vilão Assim Aparecia Não, você tá doido Você tá ficando doido Ó, vem ver a minha aqui Nossa, eu tô fingindo pro Atos Que eu não sei de nada Mal sabia ele Que eu que era o vilão E a Ladybug Cadê? Você não construiu nada? Ah, na verdade Atos Você tem que chegar um pouco mais pra cá Olha, ela tá aqui Nossa, olha o tamanho disso É, você resolveu dar mais dois minutos Aí eu peguei e fiz ela gigante Não Você não pode ter feito isso tão rápido, Cadres Na verdade, Atos Eu vou revelar pra você Eu tava construindo aqui E o meu tava só nas pernas Aí ia demorar muito Só que daí a Ladybug chegou e começou a me ajudar A te ajudar? E ela destruiu a minha construção? Ah, é porque ela falou que o meu tava muito bonito Aí ela me ajudou a terminar Não, mas se ela teve que te ajudar Ou se eu tava horroroso? Não O horroroso tava o teu Senão ela não ia ter destruído Cadres, vamos combinar sim Pras próximas rodadas não vale receber ajuda de fora Ah, tá bom, tá bom Eu não vou receber mais ajuda de ninguém Senão eu vou chamar todos os meus amigos aqui pra construírem pra mim Ai, tá bom, tá bom, Atos Ó, não vale mais ajuda de ninguém Eu não peço mais ajuda pra Ladybug É essa que eu aceito ter perdido Nossa, o Atos tá acreditando mesmo que a Ladybug me ajudou Ainda bem que ele não desconfiou que é construção pronta Ah, mas ó, Atos Não importa Essa primeira aqui eu venci Tá até verde aqui pra representar a minha corzinha Ô, venceu, venceu Olha pro lado, Cadres, olha pro lado O quê? O que que tem do lado? Ó, olha lá Tá vendo a mosca? Ah, não tem mosca nenhuma aqui Ah, a corzinha representa quem venceu Para com isso Não, eu vou colocar verde e eu venci essa E olha, esse segundo tema aqui vai ser o Bob Esponja Eu vou fazer o maior Bob Esponja do mundo Só que vamos fazer diferente, Atos Eu vou fazer o Bob Esponja e você faz o Patrick Patrick? Por que que eu tenho que ficar com o mais difícil? Ah, não tô nem aí, não tô nem aí Foi sorteio na minha cabeça E o sorteio caiu pra eu ser o Bob Esponja e você o Patrick Valendo O Bob Esponja é quadrado e o Patrick é uma estrela Ó, que raiva Que sorteio da minha cabeça coisa nenhuma Na verdade, eu só escolhi o Bob Esponja Porque é o único que eu tenho construção pronta E agora eu vou tá colando ele gigantesco aqui Ah, mas antes de construir meu Patrick Eu vou espiar o Cadres Vamos ver se ele não tá pedindo ajuda de ninguém Se a Ladybug não vai voltar a ajudar ele Ali ele tá parado Ele deve tá chamando os amigos dele no celular Olha lá o Cadres, olha lá o Cadres Nossa, ele colou Ele apareceu aqui desse lado Ele é gigante Peguei, peguei no flagra O que? Construção pronta, construção pronta Eu vi Como é que você viu? Tá gravado, eu vim te espiar Ah, você tava me espionando Atos, isso não vale Eu vim ver se você não tava construindo com mais amigos E eu descobri que o seu principal amigo é a construção pronta Apaga isso, pode apagar tudo Agora Ah não, ele tava tão bonitinho Não é bonito, não foi você que fez Apaga Você agora vai ter que construir bloco por bloco Ah, tá bom, tá bom Que raiva E eu vou ficar vindo aqui espiar de vez em quando Só pra ver se você tá construindo Não, não, você para Senão você vai ficar me copiando Eu tenho certeza Ah não, agora eu não vou poder mais usar a construção pronta Pelo menos nessa rodada Só na última Ai, que raiva O Atos fica me espionando Ah, pra fazer o Bob Esponja Eu vou precisar desses blocos aqui Primeiro eu vou usar o preto Pra fazer a perninha dele Na verdade é a bota, né? Deixa eu colocar esses blocos aqui Agora eu preciso fazer a meia A meia com bloco branco Eu preciso colocar ela nessas posições aqui Vermelho agora Agora branco de novo E agora eu coloco o amarelo Dá muito mais trabalho construir Do que usar a construção pronta Ai, se o Atos não ficasse vindo me espionar toda hora Eu ia usar outra construção pronta Mas agora eu tenho que ficar construindo Que raiva, que raiva Agora eu vou garantir que o Cadres não vai usar mais construção pronta Nem vai chamar amigos A cada minuto eu vou lá espiar ele Enquanto isso eu vou fazer as perninhas do meu Patrick Ele tem que ser uma estrela Se eu fizesse em alguma coisa em ângulo Até ia ser melhor Vamos puxar até aqui E vamos dar sete Tudo concreto rosa Agora eu tenho que fazer a barriga do Patrick Ele é meio gordinho Vamos aumentar aqui E deixa eu dar uma espionada nele Pra ver como que ele tá fazendo o Patrick Se ele estiver fazendo muito pequeno Aí eu nem faço grande o meu Nossa, ele tá fazendo bem grande Ih, ué Olha ali O Cadres tá espiando Cadres, eu avisei Que não era pra trapacear Agora você vai ver O que que eu trapaceei? Eu não fiz nada Tô no survival Eu vou te pegar pra longe O que que tá acontecendo? Eu não tô vendo mais nada Eu morri, Atos Isso é pra você aprender A não ficar trapaceando Eu falei Eu falei que o Cadres era trapaceiro Ai, que raiva O Atos me viu espionando E ficou muito bravo Eu não posso mais nem espionar ele Eu só queria ver o tamanho da construção Ah, mas agora eu vou ter que terminar De fazer esse pop esponja E ele vai ter que ser muito grande Senão eu não vou conseguir vencer o Atos Ah, quer saber? Contra um trapaceiro A gente tem que trapacear pra ganhar Eu vou usar o comando que o Cadres mais gosta Scamload Patrick Olha Na pasta do jogo Já tinha um Patrick pronto Ah, mas agora essa construção pronta é minha E eu vou colar ela Vai aparecer aqui na minha frente Ô Patrick, pronto Eu não vou mais construir coisa nenhuma Tá, deixa eu vir aqui então E fazer a calça quadrada dele Eu preciso colocar esses blocos aqui Marrons na calça Agora eu puxo mais um pouquinho aqui pra cima Agora eu preciso fazer a parte da cinta dele Que é preta Então deixa eu colocar esses bloquinhos aqui E agora eu já começo a fazer a cara do Bob Esponja Tomara que o meu pelo menos fique mais bonito Porque maior que o do Atos vai ser impossível Só a perna dele naquela hora Tava ficando desse tamanho Cadres, terminei O Atos é louco que terminou Como que ele terminou um Patrick daquele tamanho? Não, não, não Eu preciso fazer o meu rápido Eu vou até pedir mais um minuto pro Atos Senão eu não vou conseguir terminar a tempo Eu não, ele não quer dar mais um minuto Você não merece Você não merece Cadres, vamos fazer um acordo? Eu tô segurando uma dinamite na mão A cada segundo que você demorar Eu vou atirar essa dinamite no seu Bob Esponja Não, eu não quero acordo nenhum, não Começando a partir de agora Eu vou te dar um TP pra longe agora Vai acertar o seu Bob Esponja Ele me jogou pra longe Ativei um comando Pra não deixar ter mais comando no mundo Agora você não vai me dar mais TP Você vai ter que voltar a pé Eu vou dar TP no Cadres de novo O comando não funciona Se for assim eu vou ter que voltar nadando O Cadres agora vai ter muito mais tempo Só que também não importa Ele não vai conseguir me vencer nesse tempo Isso porque a minha construção tá gigante Ah, agora eu preciso voltar pra lá Ah, mas agora que eu tenho tempo Eu vou fazer o olho do Bob Esponja E também vou fazer o dente dele Ele tá ficando muito bonito Olha só o nosso Bob Esponja É, mas esse dente aqui não ficou tão bonito não É melhor eu fazer ele um pouquinho menor Agora sim, vai ser desse jeito que vai ficar o nosso Bob Esponja Eu só preciso agora fazer uma última coisa Que é pegar a esponja de verdade E tá espalhando pela cara dele Porque o Bob Esponja de verdade tem umas manchas no corpo E se eu deixar ele assim normal não vai ficar aparecendo Então deixa eu vir aqui e colocar essas esponjas e boa Esse daqui é o meu Bob Esponja Cheguei, voltei Cadres, o que você fez comigo? O que você fez comigo? Para, para de quebrar Eu só te dei TP porque você tava destruindo meu Bob Esponja Nossa, mas esse Bob Esponja tá muito feio Olha esses dentes dele Tá muito feio, ele tá lindo Duvido que o seu Patrick ficou mais bonito que ele E isso aqui parece um dentuço Isso não é Bob Esponja? Ah, o Bob Esponja tem um dentão Olha lá meu Patrick Ele tá muito mais bonito que o seu Deixa eu ver Pera, olha a comparação de um com o outro E foi feito no mesmo tempo Não, o seu foi feito em mais tempo Porque eu fui transportado pra longe Então, pior ainda Como é que você fez um negócio maior que o meu em menos tempo? Você além de trapacear É ruim em construção Você demora pra fazer E aí faz uma coisinha dessas Ah, Atos, como é que você fez isso? Esse daqui tá maior do que aquela construção pronta que eu tinha usado É porque isso aqui é construção Feita bloco por bloco Não faz sentido isso, Atos Não faz sentido Não faz sentido É eu ficar 30 horas voltando a pé Porque você desligou os comandos E você me apresentar um Bob Esponja desses Isso que não faz sentido Ah, não Ô, Atos Sabe o que que parece, Cadres? O quê? Parece que você foi do meu lado E me ajudou a construir o Patrick Mas você construiu do meu lado E agora eu venci Muito obrigado, Cadres Galera, eu preciso de um jeito de fazer o Cadres acreditar que eu construí esse Patrick Eu tenho uma ideia Eu vou mostrar pra ele os meus métodos de construção Cadres Oi, oi, Atos Eu tô com pena de você porque você constrói muito mal Então eu vou te ensinar como eu construí esse Patrick Ah, como? Como que você fez? Você deu barra peixe, né? Fala, fala a verdade Não, mas eu usei o Word Edit Eu peguei essa enxada Ah E aí eu dei barra brush Aí eu fiz ela criar esferas Olha atrás de você Ah, deixa eu ver Tá vendo uma esfera ali? Tô vendo Agora olha aqui pra baixo Tá vendo outra esfera? Tô vendo Como é que tá aparecendo? E outra esfera? E outra? E outra? E outra? Nossa, foi assim que você fez o Patrick E assim você vai subindo e vai modelando até fazer o Patrick Claro que eu tive bem mais paciência ali e fiz o Patrick do jeito certo Nossa, eu achando que o Atos tinha usado construção pronta Pelo menos ele soube uma técnica e eu não sabia dessa técnica Eu sou o mestre das técnicas de Word Edit, Cadres Depois quando eu terminar isso aqui eu vou te dar uma aula Ah, eu vou querer aprender mesmo Você é muito bom, construtor Só que eu tenho um problema, na minha escola eu não aceito alunos burros Você tá me chamando de burro? Não, se for o seu caso você não venha na minha escola Não, eu não sou burro não Eu venci, Cadres, eu venci E agora eu só preciso vencer mais uma pra te vencer a batalha Só que você não sabe porque essa daqui é a do Goku Quem construiu o Goku mais bonito vence Goku? Aham Você construiu o Goku? Ah, que bom então porque eu vou te vencer Peraí, Cadres, volta aqui Não dá pra ser casa ou prédio? Ah, dá Ah, se você quiser perder você pode construir Porque daí não vai ser o Goku Nossa, peraí, deixa eu pesquisar aqui no celular como é que faz um Goku Não, ô Atos, eu vou te dar uma chance, ó Se você quiser aprender como construir o Goku Atrás dessa porta aqui tem uma dica Pode ir lá Uma dica? Eu tô indo Vamos lá Ah, minha dica Cadê minha dica, Cadres? A dica é que você morreu e agora eu vou começar a construir, valendo Valendo, valendo Eu vou pegar e construir o maior Goku do mundo Ele vai ficar muito bonito Ah, o Cadres é muito burro Ele acreditou naquilo que eu falei da inchada Eu nem ia saber fazer um Patrick com aquela inchada Eu sei construção pronta mesmo Agora com o Goku Eu vou fazer a mesma coisa Ah, não O Atos usou construção pronta Ele me enganou E ainda ele me chamou de burro E ele disse que vai usar construção pronta de novo Ah, isso não vai ficar assim Eu vou pegar e vir aqui E dar um skin remove E agora construção pronta do Atos Agora eu só preciso dar um enter E pô, eu removi todas as construções que ele tinha ali salva Agora ele não vai tá conseguindo mais colar Agora eu vou dar um skin low de Goku Atos E, ué, por que tá dizendo que não existe? Não, se ele tava aqui Eu coloquei antes de começar a partida Talvez ele já tá carregado Vamos dar um paste Vai, dá o paste Carregou o Patrick Não era o Patrick Não, era o Goku E quer saber, isso também não vai ficar assim Ele ficou me humilhando Mas agora ele vai ver só Eu que vou usar a construção pronta do Goku E ela vai ser enorme Então, deixa eu vir aqui longe da parede E agora dar um skin low de Goku Aí eu só preciso dar um barra paste E ele vai aparecer Pô, apareceu Olha só o tamanho desse Goku Ele é enorme E pra ficar melhor ainda Eu não vou usar só um Goku, não Eu vou usar dois E o segundo eu vou colar bem aqui Só que ele vai ser diferente Porque o cabelo desse daqui vai ser preto Já o desse outro vai ser amarelo E pra fazer isso eu só preciso dar esse comando e boa Agora eu tenho dois Gokus do meu lado gigantes Ó galera, cadê minha construção pronta? Carrega É como se alguém tivesse deleitado da pasta Só ficou o que já tava no meu barra paste Que no caso era o Patrick Mas o Patrick não serve mais Nossa, eu vou ter que construir mesmo Eu acho que eu vou usar aquela estratégia A estratégia que eu usei pra enganar o Cadres Eu acho que a roupa do Goku é azul Pelo menos na parte de baixo Porque depois ela fica laranja Mas vamos começar pela parte de baixo Agora a gente troca pra outra inchada Que coloca blocos laranja Vamos puxar até aqui em cima E vamos juntar aqui no meio Esse vai ser o meu Goku A gente faz um cinto nele agora De concreto azul E vamos continuar subindo a roupa dele Só que agora com concreto laranja Nossa, mas fica muito feio com esse método Que eu falei pro Cadres Como é que ele acreditou nisso? E eu até podia ir ali do lado do Atos E falar pra ele que eu já terminei Mas se eu fizesse isso É capaz dele desconfiar de mim Como que eu fiz dois Gokus em 20 segundos? Então nesse tempo que falta Eu vou trollar ele mais um pouco E vou me vingar de tudo que ele fez comigo E a primeira trollagem Vai ser fingir seu Goku de verdade E agora eu vou pegar aí do lado dele E usar o meu poder aqui Eu peguei e mandei pra ele E eu fiquei sabendo Que você usa a construção pronta Isso não vale O Goku tá me mandando mensagem Eu fiquei sabendo Que você usa a construção pronta Isso não vale Kamehameha Boa, o meu poder funcionou E agora tá pegando fogo em tudo Tá tudo pegando fogo Esse é o Kamehameha E ele tá aqui do meu lado Goku, olha pra mim Eu não sou o verde Eu não sou o Cadres Só que é isso daqui Ainda não foi nada perto do que eu vou fazer Com essa construção do Atos Ele tá até mandando uma mensagem Goku, olha pra mim Eu não sou o verde Eu não sou o Cadres O Kamehameha era pro Cadres Eu vou falar pra ele Que era nele mesmo Seu trapaceiro O Goku falou Era você mesmo Seu trapaceiro E agora eu vou vir aqui do meu lado Porque isso daqui não acabou O trapaceiro é o Cadres Mas obrigado Goku Eu gostei do fogo O Atos mandou uma mensagem Mas obrigado Goku Eu gostei desse fogo Ficou legal O Atos tá me desafiando Mas agora ele vai ver Se o Goku foi bom O Vegeta não vai ser nem um pouco Eu vou pegar e vir aqui do lado do Atos Pedindo ser o Vegeta E olha isso Ele já até pegou e fez a cara Só que isso daqui tá ficando horrível Mas vai ficar pior agora Eu vou pegar e mandar uma mensagem no chat Falando ah não Goku Eu te odeio E agora eu vou acabar com você Seu fracote Vegeta Ah não Goku eu te odeio Agora eu vou acabar com você Seu fracote 3, 2, 1 Poder Boa Olha isso Funcionou Transformou tudo em TNT Não virou tudo TNT Galera Eu não devia ter deixado isso acontecer Só que o problema é que não tá pegando fogo Não tá pegando fogo É pra explodir isso Deixa eu vir aqui pegar um flint E agora sim Explode todo esse Goku Eu vou dar replace por water Boa Troquei por água Consegui salvar Não Ele conseguiu trocar tudo a tempo por água Esse Atos ele é rápido Mas ele não é 2 Então agora ele vai ver só Ele transformou tudo por água né Então agora eu vou transformar tudo isso daí em lava É tudo culpa sua Quem vai dar o Kamehameha sou eu O Atos tá mandando é tudo culpa sua Quem vai dar o Kamehameha sou eu Que isso O Atos tá ficando bravo Mas ele nem sabe da Kamehameha Eu tô tranquilo Até porque agora vai vir o meu poder final E pra fazer isso eu preciso mandar o Atos pro espaço Pra ele não me atrapalhar Deixa eu chegar aqui perto dele E agora eu vou tá prendendo ele Me solta Me solta Eu tava quase fazendo meu Goku Agora eu preciso colocar ele dentro daquela nave Me tira daqui Onde é que você me colocou? E agora eu já tranquei essa porta Atos adeus Você vai pro espaço Ah o Vegeta me botou aqui dentro e não fala nada E agora começou a contagem Vegeta vá para o espaço Seu trapaceiro Eu não sou trapaceiro É o Cadres Você fez isso Com a pessoa errada Ah eu tô indo pro espaço Olha esse foguete Como é que para? Freio não tem freio Foguete não tem freio Foguete não tem ré Agora que eu já consegui mandar o Atos pra lua Eu vou pegar e fazer um cocôzão aqui do lado dele A construção dele fica horrível Para foguete Para Ah não Não eu já tô na lua Eu já tô na lua Como é que eu vou fazer pra voltar? Eu vou ter que pedir ajuda pro Cadres Não tem outro jeito Ele tá até tentando pedir ajuda pra mim Mas eu não vou ajudar ele não Ele é um trapaceiro Eu vou até mandar uma mensagem E eu não Seu trapaceiro E enquanto ele tá lá na lua Eu vou pegar e ficar aqui construindo um cocôzão Ele tá falando Tá vendo a lua? Não tô vendo a lua? Tá de dia Como é que eu vou ver a lua de dia? E quer saber? Eu acho que ele tá fazendo isso só pra me atrapalhar E eu perder tempo Mas eu não vou perder tempo não Eu vou fazer o maior cocô do mundo aqui E pra fazer ele eu preciso só colocar esses blocos Agora eu venho aqui e faço alguns detalhezinhos Com esse outro bloquinho E também faço mais um detalhe com esse amarelo Já que esse foguete aqui não funciona Ele não tem mais combustível Eu vou colocar um novo foguete Eu vou voltar com esse foguete direto pra terra E eu vou cair em cima da construção do Cadres Pra explodir ela Vamos lá Lançando foguete E eu tô voltando 5, 4, 3, 2, 1 Voltar pra terra Lá vou eu Mas agora o cocô tá pronto Só que eu não quero deixar só um não Então eu vou vir aqui e selecionar ele inteiro Porque eu vou colar um monte Barra, barra, copy, copiei E agora barra, barra, paste Pra colar esse negócio fedorento E agora que já tem um monte Eu vou tá vindo aqui do meu lado E voltando a ser Cadres E aí eu falo pro Atos que acabou o tempo Ele não vai me vencer Cadres eu tô voltando pra terra Eu tô voltando pra terra Como? Como que você tá voltando pra terra? Pera Você não tava na terra? Não Me mandaram pra lua E agora eu vou cair aqui Na sua construção e explodir ela Que isso? Onde é que você tá Atos? Ah eu não consigo controlar essa nave Eu vou cair do meu lado Cadres o Goku Porque tem o Vegeta Me mandou pro espaço Ah eu acho que você tá ficando maluco E ó Acabou o tempo A gente já tá aqui há 10 minutos construindo Eu quero ver a sua construção A minha construção tá aqui dentro É que ela era assim Deixa eu te explicar Eu tinha feito o Goku Ele tava desse formato aqui Tá vendo o Goku? Hum Na verdade não Isso daqui tá parecendo mais um rato Mas é que ele tava todo bonitinho Tava pintado E aí? Trocaram ele por TNT O que eu consegui salvar foi isso aqui Mas quem que trocou? Quem que ia fazer isso? O Goku! O Goku disse que eu usava construção pronta Eu nunca usei construção pronta na vida Ah ele falou Ah o Goku ele não mente hein E aí ele transformou em lava E aí deu isso aqui Nossa eu duvido O Goku não ia fazer isso Mas ô Atos Tá bom É isso daí Dá até pra entender um pouco Mas por que que você fez o Goku? Não Isso não tava aqui Eu tenho certeza Ficou com medo? Eu tinha ido pro espaço Cadres Isso não tava aqui Tinha até milho Não Atos Olha isso Olha as coisas que você faz aqui Isso daqui tá tudo errado Mas Cadres É Eu tava tentando fazer um Goku Não Mas você não soube fazer né O Goku não é nesse formato aqui ó Vem ver o meu O meu Peguei e fiz dois Goku Você não fez isso Cadres Nem vem Não fiz isso Eu não fiquei fazendo cocô né Eu fiquei construindo certinho Você não tem habilidade pra construir isso E nem ia dar pra fazer em 10 minutos Óbvio que dá Eu peguei aquela dica Sabe que você me deu lá Do brush E aí eu peguei Essa dica aqui Essa dica aqui Só que para Para com isso Você tá estragando meu Goku Seu invejoso Isso aqui tá horrível Cadres Isso aqui tá horrível Ah isso daqui tá lindo Feio tá a sua construção lá Que você não sabe construir Ah mas Atos Essa daqui eu venci E foi muito fácil Eu só precisei me vestir De Goku e Vegeta O que? Era você o tempo todo Era e você acreditou Você destruiu minhas construções Ah não Cadres Agora eu vou me transformar No Vegeta Hã? E você vai conhecer o poder Do Kamehameha O que? Você também sabe usar esse poder Não Toma Cadres Isso é pra você aprender A não usar a construção pronta E você vai ver o que é isso que eu vou me transformar